Gira a bola, o Isaac vem em bola do OENU, OENU! Marcado pelo Mike. Alex vai partir pra dentro. Característica do Alex, do estouro do relógio, Alex! OENU, aí o Alex. 5.6 para encerramento do primeiro período. Ginásio Panela de pressão em Bauru. Alex vai pra dentro, mais uma vez. Alex! O brabo pra dentro, Alex! Agora com o braço esquerdo daquele ganchinho. E o ganchinho dele, né? O famoso gancho dele. Bola de longa distância! Bola de longa distância pra cair. Três pontos mais, Corinthians. 14.4. Vem bola do Jamerson pra três! Cai a bola de três do Jamerson, primeira dele no jogo. Galera zerada no segundo período. Mike, passe picado, põe o... Levanta Thomas no jogo. Alex bate carteira. Alex vem pra dentro. Alex! Cai a bola do Alex. Cai a bola do Alex, dois pontos mais, Bauru. Faltou pouco pra conseguir concluir enterrado. É, mas o Corinthians é o time que mais dá topos na competição, né? Acabou de dar um agora. Alex Garcia. Pra três, o Alex! Pra três! 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 Cai a bola do Alex. Alex. Já trabalha com o Bright. Trabalho de pernas do Bright! Chocadaça do Bright. Que bolão dele, Bauru! Dois de trinta. Alex. Ligação rápida. Trabalha Bright. Machuca. Alex pede. Machuca respira. Marcado pelo Mike. Machuca, bola de fora do Machuca! Bauru basquete trinta e quatro. Corinthians vinte e três. Estamos no segundo período. Finalzinho do período. Vinte e um a seis. Pro time do Bauru. Vinte e cinco, Corinthians. O placar ainda não está atualizado. Mais uma bola do Bauru. NBB na tela do Sport TV. Estou com a Hortência, com o Pedro Maia, com a Júlia Dotto. Primeiro ataque do Corinthians. Não cai a bola do Devonta, Thomas. Aí a bola vem do Erini. Cai a bola de Machuca. Fuzaro. Alex Garcia. Trinta e nove e trinta. Bola do Alex! Alex cai a bola de três do Alex. Bola de três do Alex. Devonta, Thomas. Bola dele para dentro. No primeiro. Está marcado ali. O Rojas. Bola de fora. Cai a bola de três do Corinthians. Fez a finta. Toma. Toco! Bright. Faz ali a finta. Bright chega. Olha. Respira! Bola de três. 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 Cai a bola do Bright. Isso que baixou com o time, né? Você perder dentro de casa. Muito ruim. Olha. Olha o monstro! Mas é o Vitragem pegar falta. Ou valeram os pontos? É. Pelo visto, valeram os pontos. É. Mãozinha. A comemoração, ó. Veio na passada já ensaiando para o torneio de enterradas. É. Mãozinha chegou chegando, ó. Vai orientando ali o seu time. Lá enquadra também o Rout. Alex fez a dele! Alex fez a dele! O time de São Jorge enfrentando o Dragão. Com o Mãozinha! Johnny Machuca. Menos de quatro para o encerramento. Ele com o Gemerson! Gemerson! Mão quente, o time do Bauru. Alex. Olha o Bright. Fez a finta. Trabalha com o Rout. Bola de fora! Bem trabalhadinha! Bem trabalhadinha! Machuca com o Fuzaro. Vamos para o último minuto do jogo. Oito pontos a diferença. A Bauru. Alex mete bola de três! O Bravo! Três! 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 Alex e o Bravo! Do primeiro ao quarto. Vão direto para as quartas. Do quinto ao décimo segundo. Se enfrenta inclusivamente. Mas é de três nas oitavas. E aí? O final do jogo! Você ligado no Sport TV! Deu o time do Bauru! Deu o time do Guerrinha! Do Alex! 75 a 63! Vimos um bom jogo! Venha! Trove! Tiocious! Do Alex! À! Ah! Jo librarians provisions